Música 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 Boa noite Onde estamos? Para quem estava com saudades do visto Tom, esse é seu dia de sorte Porque nós estamos de volta Graças a... A Novata Quase de uma cinchaleira Deixa eu te explicar uma coisa, a minha câmera Esqueci na casa da minha mãe lá nos Estados Unidos Então a Maura vem resgatar a gente Parabéns, Maurem Pela sua iniciativa A gente está no Colégio Adventista de Vila Matilde Vamos participar do programa Celebra APL da Associação Paulista Leste Estamos também acompanhando Os nossos amigos do Sétimos Sétimos, Sétimos Oi Vocês estão arrumando? Vocês estão aparecendo ouvido Boa noite, boa tarde Oi, tudo bem? Meu nome é Luciano Soper Meu nome é Luciano Soper Eu sou Curitibano Eu sou Curitibano Eu sou novato Um beijo pro pessoal de Curitiba Beijo Pessoal de Curitiba Ai, gente Beijo pessoal do Rio Grande do Sul Santa Maria Santa Maria Santa Maria Música 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 O que é isso? Oi. Gente, comida, pizza. Regina, eu gostei a dizer sobre isso. É muito bom. Quem almoçou? Ela almoçou. Esperamos nova vida em Jesus. Nossa alma confiante já na tua direção. Já louvamos nosso Deus pela grande salvação. Olá, bonitona. Maureen, qual foi o balanço do dia hoje? Tá difícil aqui, né? Foi ótimo, foi ótimo. Muito obrigado a vocês de Vila Matilde e Associação Paulista Leste. Você tem? Nossa, sou muito boa, né? Não escuta, não escuta. Nós queremos agradecer ao Sétimos. Por favor, o Sétimos. Olha o Sétimos. Cara de... E nós queremos agradecer também a Associação Paulista Leste pelo convite. Um beijo. tchau. É, Maureen porta-voz no turco. Aaaaaaah! Mal entrou, maureen já está se achando. Só vamos cantar São Carlos, São Paulo Nós vamos estar aqui Para as pessoas de São Carlos Interessante Vai ser muito legal A gente espera que seja bem abençoado É, às 18h da noite o programa Por que você está falando a hora? Eles não vão saber Se vocês não estiverem vendo o vídeo Elas não vão chegar a tempo Agora são 17h A gente tem menos de 2h para estar pronto Mas vai dar tempo Deus, Deus, Deus é de aproveitar Bora passar som Tchau 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 Ele tira o pecado do mundo Tanta esperança na terra do meu coração Tanta esperança na terra do meu coração Acabou o nosso programa com o Carlos E agora... Foi muito bom E agora a gente ta aqui ainda no teatro É o que restou, tinha mais 300 caixas de pizza aqui O dia foi sensacional Nossa apresentação em São Carlos Realmente foi muito legal O pessoal foi muito incentivo A comida estava muito gostosa O que realmente importa é a comida né pessoal Mais ou menos né Muito boa nossa apresentação Hoje é muito legal Porque a gente estava com uma banda muito inspirada Hoje a banda estava realmente inspirada E aí é muito bom fazer sempre programa ao vivo né Com o povo da banda, a gente E o público também foi muito legal Então foi muito bom Fazer tempo que a gente não fazia um programa assim Então pra cima assim Foi muito legal, gostei Foi ótimo Foi ótimo Obrigado São Carlos E até a próxima Tchau Tchau